O acidente foi no bairro Água Branca, em frente ao hospital regional, no início da noite da quarta-feira. Esse jovem de 21 anos pilotava essa moto que bateu em um carro. Ele sofreu ferimentos e foi atendido por uma equipe dos bombeiros. Após os primeiros procedimentos, ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves. O motorista do carro não ficou ferido.